Posso garantir que em todos esses anos de graduação, cursos, pesquisas e capacitações não havia encontrado um método tão eficaz quanto o método full voice. Todos os conteúdos são dados de forma clara, dinâmica e objetiva, desde o papel do professor de canto até o diagnóstico preciso e exercícios específicos para cada tipo de voz. Tenho feito toda a diferença na minha voz e na voz dos meus alunos. Conheça o Full Voice Studios e você entrará em contato com o que há de mais novo e eficiente falando em voz cantada no Brasil.